Bom dia turma, tudo bom com vocês? Vamos aqui iniciar o terceiro capítulo do nosso livro, onde a gente vai continuar abordando o continente asiático. Agora a gente vai falar sobre a regionalização, os aspectos humanos desse continente tão espetacular que é o continente asiático. Ok? Como falado na aula passada, a Ásia é o maior continente do mundo, então por ser o maior continente do mundo, nós vamos ter uma elevada diversidade aqui. E essa diversidade ela é explicada de todos os âmbitos possíveis, étnico, social, demográfico, econômico, religioso. Então tudo aqui na Ásia vai ter uma diversidade muito forte. E ela é regionalizada por vários blocos, várias regiões que compõem o maior continente do nosso planeta. A começar pela Ásia Central, nós também temos o Oriente Médio. Temos a Ásia Setentrional, vocês podem ver a legenda aqui no mapa. A Ásia Setentrional é a Rússia, ok? A parte asiática da Rússia. Essa aqui é a parte europeia. O extremo oriente. O extremo oriente, pessoal, nós já estudamos que é onde está concentrado a China e o Japão. E aqui está concentrado os países dos tigres asiáticos, ok? O sudoeste, sudeste asiático, desculpa, que são a segunda onda dos segundos tigres asiáticos que nós já estudamos em sala de aula. E a Ásia Meridional, que tem como grande destaque a Índia, que já falamos um pouquinho dela também. Ok? Então dessa forma, a Ásia está distribuída no território asiático, no nosso planeta. Bom, vamos lá. Bom, a primeira região que nós temos o continente asiático, e na minha opinião, a mais fantástica, é o Oriente Médio. Aqui, em minha humilde opinião, é o local mais interessante para ser explorado em termos de conhecimento no planeta inteiro, ok? É uma porção territorial composta de 15 países, e a sua localização é muito estratégica. Ela está entre a Europa, a África e o resto da Ásia. Então vocês veem o resto da Ásia, a África e a Europa. Então isso faz com que a relação entre esses povos de diferentes continentes façam do Oriente Médio ter uma importância muito grande. Como eu já disse, para mim é a região, assim, se você for regionalizar, for dividir por região, no planeta Terra é a região mais fantástica em termos de conhecimento conhecimento pessoal mesmo, vontade de explorar, seria o Oriente Médio. É brilhante essa área. Essa região é uma das coisas que faz o professor pensar isso, é que ela é o berço das três principais religiões monoteístas do mundo. As três principais religiões são do Oriente Médio, o judaísmo, judeus, o cristianismo, os cristãos, que é que nós temos a nossa maioria aqui no território brasileiro e na América do Sul, os cristãos, e o islamismo, ok? A religião que mais cresce no mundo. E o islamismo é a principal religião lá do Oriente Médio. Eles são denominados de muçulmanos. E o deus que eles acreditam é o deus Allah, que seguem o livro sagrado chamado de Al-Corão. Pessoal, o Al-Corão é como se fosse a Bíblia deles, só que eles não utilizam a Bíblia Sagrada, que a gente conhece aqui, do cristianismo. Lá, eles usam o Al-Corão, que é os ensinamentos do profeta Mohamed, que aqui a gente conhece como Maomé. Vocês vão estudar isso em história, vocês vão estudar isso em geografia no ensino médio. Então, é importante que a gente já fique craque nos assuntos aqui, ok? O islamismo, como falei, é a religião que mais cresce no mundo e atualmente tem 1,6 bilhões de fiéis. Se a gente for ver que o mundo tem 7 bilhões de pessoas, só o islamismo tem 1,6 bilhões de fiéis. E a sua maior concentração de fiéis está lá no Oriente Médio. Na África também tem muitos seguidores, inclusive na África Islâmica, que vocês já estudaram esse conteúdo no ano passado, ok? Com o professor do ano passado. Vamos lá. Entre os costumes islâmicos, a gente pode destacar alguns. O primeiro são as orações diárias em geração ao Meca, ou Mecã. Mecã é isso aqui, ó. Esse local aqui, ele é completamente sagrado para os islâmicos, ok? Está na cidade sagrada. Temos também a peregrinação ao Mecã, que ela tem que ser realizada pelo menos uma vez na sua vida, se você tiver condições econômicas e físicas. E o Ramadã. O que é o Ramadã? É um período que... É um mês do ano onde os fiéis fazem desse mês um período de jejum e orações. Então, é um mês sagrado para eles. É o Ramadã, ok? A cidade de Mecã, ou Meca, é considerada sagrada para os islâmicos, porque nela foi onde nasceu e foi enterrado o profeta Malmé, que é o fundador dessa religião, ok? Para a gente não confundir, temos aqui os termos árabe e os termos muçulmano, ok? A árabe é a etnia e a língua de um povo. E muçulmanos é quem segue a religião islâmica. Então, há diferenças aqui. Bom, Jerusalém é o berço das três religiões monoteístas, as principais do mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E a gente acabou de falar sobre o islamismo. E nós também temos o judaísmo, os judeus, que a gente vai abordar muito, muito. Ela é a mais antiga dentre todas essas. E é a principal, de Israel, que é um dos países mais desenvolvidos do Oriente Médio. Bom, os islâmicos, eles usam o Alcorão. Os cristãos, eles utilizam a Bíblia Sagrada. Já os judeus, eles seguem o Torá, ok? E um dos principais símbolos da religião judaica é a estrela de Davi. Aqui, pessoal, é o Muro das Lamentações. É um local sagrado para os judeus, onde eles vão depositar suas crenças, suas mensagens. Enfim, é em Jerusalém, que é uma cidade sagrada. Uma das cidades mais incríveis, importantes, históricas, famosas do mundo inteiro. Esse Muro das Lamentações aparece bastante em série, em desenhos, animes. Enfim, é um local completamente famoso, turístico, e é muito interessante. O Oriente Médio, ele é marcado por grandes disparidades sociais. Tem países completamente desenvolvidos, como Israel, e outros países, como Afeganistão, que tem indicadores sociais desfavoráveis, ok? Então, não são tão industrializados, não tem um IDH legal, uma qualidade de vida boa. Então, tem algumas discrepâncias entre eles. Aqui, a gente tem quadros socioeconômicos de cada país que corresponde ao Oriente Médio. Vocês respondam isso aqui. Vamos lá. Então, analisando aqueles dados de cima, a gente percebe que alguns países apresentam uma alta renda per capita, como Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes. E essas riquezas, elas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. Aqueles sheiks árabes, bilionários, que investem em várias coisas, investem em times de futebol, em empresas, em indústrias, enfim. E muitos deles adquirem essas riquezas explorando o petróleo, que nessa região é o local onde mais possui petróleo, reserva de petróleo no mundo, ok? E também tem os países que não são tão abençoados assim, que têm alguns problemas sociais graves, como o Afeganistão, o Iêmen, que tem uma baixa expectativa de vida e um baixo IDH. A densidade demográfica do Oriente Médio é de 255 pessoas a cada quilômetro quadrado. E a sua distribuição é muito irregular por todo o seu território, onde a concentração das pessoas geralmente estão em planícies litorâneas e nos vales fluviais. Não é muito diferente aqui no Brasil, não. É onde a maioria da população está concentrada no sudeste do país e nas áreas litorâneas. Já as regiões desérticas, que não é pouco também nesses locais, apresentam vazios demográficos. Significa que tem poucas pessoas. Vamos lá. Vocês vão responder essa atividade. Como é que vocês respondem essa atividade? Vocês pegam esse número, divintem por esse e darão a densidade demográfica de quantos habitantes têm por quilômetros quadrados. Vamos lá. Bom, nas últimas décadas, um local que tem aumentado bastante a sua população e a sua urbanização é Dubai, até que vai sediar uma Copa do Mundo. Nessa região, em 90, veja só, em 90 tinha 500 mil habitantes. Já em 2015 tinha 2,3 milhões de pessoas. Então, a gente for considerar que esse salto de população aconteceu em um tempo tão curto, se dá muito por causa de um planejamento urbano muito forte, de investimento desses sheiks, exploração de petróleo e várias coisas que fazem dessa região se destacar no cenário mundial. Já o Extremo Oriente, se tivéssemos mais tempo, a gente ia abordar um pouquinho mais o Oriente Médio. A gente vai falar um pouquinho dele lá na frente. O Extremo Oriente, ele também é conhecido como a Ásia Oriental e é o local mais rico em termos de economia bruta, ok? O Oriente Médio, ele tem a maior reserva de petróleo, mas aqui no Extremo Oriente, nós vamos ter a maior concentração de economia atual em desenvolvimento. E muito dessa região tem como grande influenciadora a China, segunda maior economia do mundo, e o Japão, terceira maior economia do mundo. Então, em termos de economia, essa região é muito desenvolvida. Também temos a Coreia do Sul e Taiwan, que faz parte dos tigres asiáticos. Nessa região, há elevados índices de desenvolvimento humano, lógico, por essa questão econômica, sendo o Japão e a Coreia do Sul os mais desenvolvidos. Aqui vocês podem ver os dados. Bom, no Japão e na Coreia do Sul, tem a melhor qualidade de vida, a melhor expectativa de vida, e essa qualidade de vida é refletida nesses números. Porém, países com a baixa renda per capita, como a Coreia do Norte e a Mongólia. A China, que é a segunda maior potência do mundo, tem vários aspectos para ser desenvolvido ainda. Só que nos últimos anos, ela tem melhorado bastante seus índices sociais. Lembrando que índices sociais e economia são coisas completamente diferentes. Por exemplo, o Brasil está ali entre a sexta maior economia do mundo, ele fica entre a sexta e a oitava. Mas os índices sociais do Brasil são péssimos. Só a gente vê a questão de educação, questão de estrutura no interior. Então, ter uma economia forte não significa necessariamente que seus índices sociais, sua qualidade de vida, seja forte também. Ok? Essa região é muito populosa e muito povoada. A gente tem a China, a maior concentração de pessoas em população absoluta do mundo, e a densidade demográfica, como dito, é de 244 pessoas por quilômetro quadrado, sendo o Japão e a Coreia do Sul os países mais povoados. Aqui temos os dados. Bom, como dito anteriormente também, o livro vem sendo um pouco redundante, a distribuição é irregular, a maior concentração das pessoas está no litoral, e a menor concentração das pessoas estão nas áreas próximas aos desertos e próximas às montanhas. Só que a taxa de crescimento populacional desses países é baixa, visto o seu desenvolvimento. A gente já estudou sobre isso. O menor é o Japão e a maior é a Mongólia. Então, aqui a gente já vê que esses índices de economia refletem nos índices de população. Aqui nós temos o gráfico sobre isso. A população com a população negativa já, a taxa de crescimento negativa, por ter uma qualidade de vida muito alta, a expectativa de vida é lá em cima. Então, a população é muito velha e a taxa de natalidade é muito baixa, pelo custo de vida, a inserção da mulher no mercado de trabalho, enfim, completamente diferente da Mongólia. O extremo oriente é um local que apresenta uma alta taxa de urbanização, ou seja, praticamente toda a população está morando nos centros urbanos. 72,34% dessa população. A China é o país menos urbanizado. Olha que ironia, né? Apenas 54% da população ocupa as áreas urbanas. Visto que essas áreas urbanas, esse desenvolvimento da China, ele é explicado pelas zonas econômicas especiais, que nós já estudamos em sala de aula. Inclusive, já fiz uma prova sobre isso com vocês. E aqui a gente vê a população chinesa, como ela está distribuída no seu território. E essa aqui é uma revisão daquilo que a gente já viu, ok, pessoal? Nós já vimos esse assunto. Aqui está uma zona econômica especiais, próximas às águas, próximas aos recursos naturais. E aqui temos também a densidade demográfica mais elevada. Então, essa parte escura é onde tem a concentração de pessoas. E essa parte aqui é onde estão as áreas mais desérticas, mais montanhosas e, por consequência, onde tem uma quantidade de pessoas, ou seja, uma densidade demográfica menor. Ok, pessoal? Vamos lá. Só para finalizar. A urbanização tem 54% na área urbana. Então, é um número baixo. O Brasil, por exemplo, 85% mora nas áreas urbanas. Só que a China tem melhorado nessa questão. O crescimento das cidades está trazendo um êxodo rural muito grande. A gente já viu isso em sala de aula, que a população está saindo do campo para a cidade por causa da sua industrialização no país. É claro que isso traz vários problemas que a gente já abordou, como poluição, transporte, tratamento de água, saúde, educação. E pela quantidade de pessoas tão grande que estava nascendo, a China implementou uma política conhecida como filho único. Então, a China fez a seguinte coisa. Essa lei proibia os chineses de terem dois filhos. Você era completamente penalizado se você tivesse o segundo filho. Você tinha que abandonar o seu filho. O seu filho, depois que nascer, ele não ia ter acesso à saúde, não ia ter acesso à educação. Como forma de penalizar a criança e os pais por terem o segundo filho. Então, isso foi feito, essa política foi feita para controlar a quantidade de pessoas e, por consequência, controlar a população, o tamanho da população lá na China. A gente vai discutir bastante essa lei do filho único na nossa aula posteriormente. Então, eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado do assunto. É muita coisa interessante. A geografia, ela traz muitos aspectos interessantes da vida de outros povos para a gente descobrir como que o mundo funciona, como que é o mundo do lado de lá. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra mais tarde. Abraço e fiquem atentos às atividades da plataforma.